Perseguição. O programa Tribuna da Massa acompanhou a polícia numa abordagem ao suspeito. E aí o rapaz tentou fugir, acelerou e acelerou demais. E olha como tudo terminou. Coloca na tela, vou ver com você. Olha, nesse momento vocês estão vendo aí uma perseguição, acompanhamento da polícia rodoviária federal. Olha lá, vai Leco, vai Leco, vai Leco. Olha aí, cuidado, cuidado, cuidado. Olha, caiu, 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 vai. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai atirar, vai atirar. Jogou, jogou, jogou. Olha aí, olha aí. Olha o trabalho aí. O flagrante vocês estão vendo aí. Olha todo o trabalho da polícia rodoviária federal. O rapaz passou pela blitz. Olha aí, passou pela blitz. Olha aí, olha aí, olha aí. Passou pela blitz e acabou... Acabou correndo dos policiais que estavam ali no plantão. E vocês estão vendo agora aí o trabalho. Uma correria, realmente. Os policiais não sabiam o que estava acontecendo. O rapaz aí acabou correndo. O Maurício Ribeiro estava ali. Correu por quê, filho? O que aconteceu? Está enrolada, está enrolada. A moto está enrolada. Não tem documento? Não. Olha aí, correu porque não tem documento, mas coloca a vida de outras pessoas em risco. E os policiais, claro, fazendo de tudo para evitar. Ô Lopes, uma dessas, o carro sem documento, para, né? Para, né? É, com certeza. É um motivo de uma infração administrativa. A gente vai averiguar se é só isso mesmo, né? A primeira conversa é essa. Mas a gente vai averiguar aí se é isso mesmo. Quer dizer, a pessoa está com um documento atrasado, não tem habilitação, jamais faça isso que ele fez. Não, ninguém deve fugir da polícia, né? A gente está fiscalizando aí. Poderia, entrou na contramão, na pista dupla ali da rodovia. Poderia ter causado aí a morte dele ou de outras pessoas aí que não tem nada a ver com a situação. Está aí, olha, a polícia rodoviária federal fazendo o trabalho. O rapaz agora vai ser levado. A motocicleta está aqui. Vocês viram toda a ação. E o jovem fugiu ali, passou pela Brits porque estava sem documentação. Olha só. Olha só.